Cidade 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 Salve 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 Circulando ai filhão Circulando vai 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 Área restrita Os estibis vão estar revistando onde O cada estibis vai revistar onde vocês Demorou Cê da ponta ai filhão Tu da ponta aqui Cê ta com sua identidade ai Sim 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 Não é habilitação O cara lá na ponta respondeu Não entendi Deitaram Deitaram É ele mesmo É esse mesmo Olha na ponta lá Ele vai tomar ban Ele passou por mim Ele vai tomar ban Estava na moto É ele mesmo Chama o Samu ai Chama o Samu E cuidado que ele pode vir pelas outras esquinas Fica esperto ai Aí ó Samu ta chegando Samu 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 O resto Vamos lá Review ele aqui por favor Serviço sabe com a criu? Sei sei 11.577 Ele passou de moto aqui Pode mandar TKS aí Samu TKS ai Não, não, dá uma seguradinha rapidão aí, tem um bagulho aqui que a gente tá vendo aqui, calma aí. Calma aí, eu só vou passar o grampo nesse aqui rapidão, calma aí. Eu vou prosseguir aqui, demorou deu. Esse aqui vai rodar, dirigindo sem carteira de habitação. Ô amigão, tô aqui ó, esse aqui que eu tô apontando, esse carro aqui é seu, certo? Não, 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 não é tu não, não é tu não, não é tu não, não é tu não, é esse aqui que eu tô apontando aqui ó. Tu aqui filhão, tu aqui ó, onde eu tô apontando, aquele carro lá é seu, certo? Não, não, não. Oi Steve, Steve. Esse carro aqui é seu, não é? É seu, não é não. Não, é seu no preto, é do cimento do meio aqui ó. Seguinte, você do meio aqui ó, aquele carro ali é seu, né? Como é? Esse carro, esse Uno aí, de trás, esse Uno aí. É verdade. Tu tá limpo, eu vou, pode abaixar a mão aí e sair do perímetro aqui. Pode abaixar a mão aí e sair do perímetro. Esse aí, esse aí pode liberar o diazinho pra mim, ele tá tudo certo, só tem um mandado só. Só tem um mandado? Tá. É, ele tá atirando lá ó. Ele vai atirar lá ó, ele vai atirar em vocês aí mano.